Segura, segura. Vai, vai. Segura a mim só para vocês a verem. Esse não está a querer. Mas vai sempre. É agora, é agora. Segura quem vais. Segura quem vais. Eu já vi um celular. Queres que seja o baby-sitter? Segura para os colchões. Mas tu queres que seja campeão ou não? Não vai herder. Não vai herder. Não, não. Não vai herder. Ele está roubado. Ele está muito rasgado. Quem é que disse isso? Olha. Mãe, meu irmão. O que foi para o galo? O que foi para o galo? Aplausos e a abencar. Cozinhoso e o cão. É só para o galo. Que tal, o saldo? É só para o galo. Obrigado.